Oi e rapaziada e moçada do canal mais um vídeo para vocês hoje eu vou mostrar como faça a edição dos meus vídeos no aplicativo chamado aqui ó vídeo show tá bom eu peço que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez para poder entender tá beleza e assistam por completo vocês que querem editar o vídeo do canal do YouTube de vocês ou até para postar no Instagram em outras redes sociais e é bem interessante cara vamos é o melhor aplicativo que eu já vi é lembrando que eu não tô recebendo nada do aplicativo para fazer propaganda dele tô fazendo propaganda porque o aplicativo é bom eu já fiz os vídeos hoje de manhã então eu vou abrir aqui o aplicativo essa é a versão paga dele que se eu não me engano eu paguei 80 foi 120 reais por ano ó tá a versão aqui quando você vai clicar nessa nessa VIP ele disse que eu já sou VIP entendeu ano que ele é um aplicativo muito pesado ele vai requer vai solicitar muito da memória do seu telefone na hora que ele tiver sendo executado então quando você tiver editando você não pode fazer outra coisa a não ser editar eu tô editando eu não posso falar com ninguém eu não posso mandar mensagem para ninguém eu não posso tá no Instagram e no Facebook nada eu tenho que tá só nele tá beleza ó eu vou botar aqui em edição de vídeo aí vou clicar aqui em vídeos eu fiz esses vídeos aqui hoje de manhã aí eu vou selecionar 1 2 3 4 5 6 opa esse vídeo aqui é em câmera lenta ele demora um pouquinho processando quanto maior vídeo câmera lenta mais vai demorar que eu botei justamente para o pessoal que eu pedi para fazer a competição já pode editar aqui e esse que é o último adicionei 7 vídeo aí você clica aqui é adicionar pronto eles estão aqui na área de edição você vai começar aqui ó editar vídeo ó vou aumentar aqui o som ó e rapaziada e moçada deixa eu parar aqui só para você entender toda vez que a gente vai gravar um vídeo a gente já a gente vai botar o telefone a gente vai começar a falar e tem aqueles 56 segundos que cansa se você deixar para quem for assistir aí essa função aqui ó a parar você tá selecionado o primeiro você clica aqui em a parar presta atenção aí eu boto aqui em play ó ó aí eu cocei a barba eu tirei uma cacarequinha a partir daqui que eu comecei a falar aí que eu faço eu volto e na hora que eu ver perceber que eu vou começar a falar eu clico na tela para parar ó presta atenção ó cliquei eu clico bem aqui nesses três simbolozinhos aí aquele vai dizer a hora que eu quero que o vídeo comece eu clico aqui nessa setinha ó exatamente cinco segundos aperto aqui em cima para confirmar pronto meu vídeo vai começar a partir daqui ó e rapaziada e moçada do canal mais um vídeo para vocês o vídeo é sobre edição aperto de novo você pode ver ó um tanto de vídeo que ainda tinha mas eu só quero até aqui porque só a parte interessante vou aqui de novo agora eu clico aqui embaixo ó pá 11.1 vou aqui ó pronto um vídeo que era de praticamente 15 segundos ficou bem pequenininho ó e rapaziada e moçada do canal o tamanho vídeo para vocês o vídeo é sobre edição entendeu era um vídeo bem grande mais ou menos de 15 segundos e eu deixei de só cinco segundos você ganhou cinco segundos na 10 segundos na edição vamos lá para o segundo vídeo do mesmo jeito ó filmei minha perna filmei uma carabina só a partir desse exato momento aqui ó que eu quero o vídeo tem 11 segundos boto lá em aparatá a parar quer dizer ó aí eu boto para começar aqui eu não quero que eu não quero quero começar a partir daqui aí eu vou aqui de novo aperta aqui em cima para saber a hora de início que vai ser a partir dos 3,1 segundos apertei apertei aqui pera apertei aqui aí vai começar eu mostrando a gambo black maxi mostrei 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 parei eu só quero até aqui ó um tanto de vídeo que ainda tinha para frente mas eu mostro no grade isso não é interessante a gente tem que deixar o vídeo o menor possível para ficar bem resumidinho por os inscritos ver porque gente vídeo quanto menor melhor é a pessoa consegue passar mais tempo assistindo o seu canal ó tá vendo era dois vídeos um de quinze um de onze ficou dois diz um dois de cinco ó viu aí ó vamos lá esse próximo aqui ó tem 20 segundos esse vídeo é bem interessante quando você quer botar o telefone longe de você para você mostrar tem aquele intervalo que você vai vai botar o play ó eu botei o play ó eu vou para trás vou pegar a carabina ó e vou começar a falar a partir de agora um tanto de segundos que a gente tem que pode cortar o vídeo tem 20 segundos bora lá ó esse início eu não quero porque eu tenho que ligar a câmera ficar longe dela aí ó e a partir de aqui vou aqui de novo aperto aqui opa quando isso acontecer ó você só confirma e aperta aqui nove segundos aí vai novamente aqui confirma e confirma o vídeo vai começar ó e pronto um tanto de vídeo que tinha para frente desnecessário vou novamente aperta aqui quinze segundos confirmo e confirmo ó a esse vídeo o deixa eu ver se você vê esse aqui foi que eu fiz e mora viado velho fala alguma coisa ai ó vai para e e e isso é bem interessante vou ensinar para vocês como eu coloco uma foto mas já já vamos editar só esse aqui em câmera lenta presta atenção o vídeo em câmera lenta tem 49 segundos tu não vai botar um vídeo desse de 49 segundos você vai aqui em aparar como esse aquele é muito grande que é que eu vou fazer eu boto meu dedo aqui e vou passando para o exato momento do tiro ó eu quero exatamente aqui aí eu boto para tocar pronto eu pausei o exato momento do tiro foi aqui em 20 e em 12.1 segundos eu aperto aqui boto em 12 segundos mas eu atraso um segundinho ó para que para poder filmar antes do tiro aí aperta aqui bora lá bota em play viu parei pronto que não precisa esse vídeo todo o vídeo gigantesco e é um tamanho que ele vai ficar dois segundos que é só é só o que eu quero ó ó Tiago tá muito rápido ainda ele tem aqui ó o medidor de velocidade que eu posso atrasar mais um pouquinho viu até ó aqui ó ou posso acelerar que não para nós não tem sentido nenhum acelerar eu vou voltar aqui volta você tinha botar aqui ó viu ao tiro massa que eu conheci te deu botei aqui pronto a gente tem um vídeo de exatamente ficou 3 segundos ó 49 segundos ficou só 3 agora presta atenção nessa foto aqui que eu quero mostrar um produto às vezes eu não sei falar o nome inglês do produto e também quero mostrar a foto porque a imagem ficou muito longe deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço esse próximo aqui eu vou ensinar vocês a colocar uma foto e a colocar uma legenda só que vocês não colocam nessa tela essa aqui essa edição de clipe é só para vocês cortar ou dá zoom se eu quiser dar o zoom eu faço aqui ó viu eu dou zoom aqui se eu quiser diminuir também isso aqui é para dar zoom geralmente eu faço isso quando fica dois vídeos pertinho do outro para a pessoa ter a noção que um vídeo mudou tipo aqui ó nesse aqui eu boto zoom eu não boto e nesse outro eu aproximo ó tanto fica mais bacana ficou bem mais perto viu é só você botar as duas os dois dedos na tela puxar diminui diminui e aumenta esse aqui deixa eu logo editar esse aqui que é justamente o vídeo que a gente coloca a foto deixa eu só editar para vocês aqui vou começar a falar a partir de agora isso aqui é bem repetitivo você vão perceber que essa função eu faço várias vezes ó as vezes a gente não sabe o nome do produto e é o próprio pessoa que tá assistindo não tá conseguindo ver aqui ó por isso que a gente bota até a fotinha aqui e coloca o nome a legenda já que eu ensino eu me bananei mas tá ótimo para você entender confirma de novo e a finalização obrigado galera por assistir aí vai lá a partir de aqui de novo essa parte de cortar começou vocês entendendo ah é complicado mas acho que todo mundo já tá sabendo de tanto repetir obrigado galera por assistir abração beijo da monta se inscreve no canal dá aquele like e de novo cortou que eu quero só até aqui pronto obrigado galera por assistir abração uma função bem bacana dele você está vendo isso aqui isso aqui é para aumentar o som ó só botar aqui para vocês ver vocês viu vocês podem aumentando de um por um ó pode aumentar de todos eu não vou aumentar aqui não mas só para você entender pronto aqui a principal função é essas essas outras aqui você pode mexendo com o tempo tá bom ó girar se você quiser girar a imagem você gira mas aqui para nós não é necessário isso aqui é para inverter ela começar do outro lado entendeu mas terminou isso tudo aqui aperta aqui pronto aqui nosso vídeo ó 41 segundos cara você vê o tanto que diminuiu e nosso vídeo tá completo se eu botar para tocar aqui ó já passou para outra parte a gente tá aqui com a vamos dar uns tiros a massa de roda ó deixa eu voltar bem aqui um pouquinho que a gente pode botar o nome da carabina vamos lá a gente tá aqui com a gente tá aqui com a bem aqui ó tem texto você vai aplicar em texto aí eu quero o texto a partir desse momento você pode escolher outro momento do vídeo que você quer que o texto aparece ó se vocês conseguem ver ó bem aqui tem exatamente o local que começa um vídeo e termina o outro ó eu posso botar bem que onde começa aperta aqui em mais e vou escrever o nome da carabina gamo gamo black maxim gt bota aqui ok aí ele vai botar aqui os tipos de legenda que você quer entendeu que eu gosto de usar muito essa aqui ó que é tipo se fosse uma notícia ela é muito bacana aí você confirma aqui em cima aí agora você vai escolher a quantidade de tempo que você quer que essa legenda fica padrão é três segundos você pode botar aqui e arrastar para frente opa cadê jo ó você pode arrastar para frente e aumentar ela entendeu para ficar eu vou aumentar só até aqui que a quantidade do onde o clipe já muda para o outro clipe ó tá bom só até aqui pronto fiz isso aperto lá em cima para confirmar a legenda já tá lá dentro ó deixa eu voltar um pouquinho a gente tá aqui ó vamos dar uns tiros a massa de modelar sempre é importante você botar o nome do produto na legenda para a pessoa entender o nome em inglês tá aqui ó tá aqui o tiro ó um tanto ficou massa ó ó esse o nome é essa que se pronuncia mas o nome é esse aqui aí aqui você bota o nome do vídeo vai lá novamente em texto bota adicionar e bota chumbinho e e site pronto já é para pessoa entender que você falou o nome em inglês aí bota em confirmar você escolhe novamente o tamanho que você quer né eu quero até aqui tá ótimo né aí eu boto em confirmar aí aquele tô falando que ó é esse chumbinho aqui tá bom é esse chumbinho aqui que eu falei deixa eu voltar e o chumbinho não sei se vocês vão conseguir ver é esse chumbinho você pausa aqui aí tem essa função aqui adesivo você vai lá em adesivo você clica bem aqui ó onde tem essa figurinha zinho aqui ela vai direto para as suas fotos você vai aqui nas fotos mais recente eu já deixei uma separada aqui que foi essa do e-site ó aí você só confirma aqui em cima confirma aí a imagem vai aparecer dentro do vídeo aí você bota no local que você quiser se você quiser aumentar ela você aumenta aqui para pessoa ver melhor tá vendo aí você bota confirmar confirmar e pronto ó e se produzir mais um nome é esse aqui embaixo ó e o chumbinho não sei se vocês vão conseguir ver é esse chumbinho aqui tá bom o vídeo é ele o vídeo é ele o vídeo é ele é pronto se terminou tudo ah tchau eu quero botar uma música que fica bacana a música tem aqui ó música e sons bota aqui adicionar música essas músicas são as que eu baixo do aplicativo você tem que ter cuidado que às vezes algumas músicas tem direito autoral já foi já sofreu umas duas reivindicações mas isso aí você só sabe colocando a música mesmo aí eu quero botar essa música aqui que eu gosto de usar mais bota adicionar aí presta atenção quando você for botar a música você tem que ver o volume do seu áudio do vídeo e o volume da música ó se você deixar o volume da música em 100% ó não dá para escutar nada então eu boto sempre em 1% ó fica bem baixinho e não atrapra ó e tá travando cara pronto botei a música não tem mais nada que eu quero fazer Thiago vamos colocar em exportar quando você for botar em exportar você puxa aqui para cima você abaixa todo o brilho da tela porque isso Thiago porque quando eu for botar para exportar meu amigo você não pode mexer nele ó ele vai escolher o tamanho como eu sou premium eu posso escolher o full hd eu vou botar em full hd ó ele vai começar a converter tá convertendo rápido porque meu telefone o iphone xr é potente mas nesse exato momento não posso fazer nada se eu que tentar ver aqui ó falha ao exportar eu não posso sair do aplicativo enquanto ele estiver exportando tem que botar em recomeçar ele vai começar de novo eu não posso nem desligar não posso fazer nada eu tenho que deixar em cima lá até ele terminar de de editar o vídeo deixa só terminar aqui o vídeo para mostrar para vocês tá chegando aqui no finalzinho pronto eu editei agora eu posso sair daqui eu já posso ir direto para galeria ele vai estar salvo aqui não se assuste com a minha cara feia tá aqui o último vídeo pronto tá isso aqui ó tá aqui o vídeo já o vídeo para vocês o vídeo é sobre edição tanto ficou bacana a gente está aqui com a a gente está aqui com a Gambo Black Maxx vamos dar uns tiros a massa de modelar a gente vai usar esse não sei nem se o nome é é assim que se pronuncia mas o nome é esse aqui aqui embaixo e o chuminho não sei se você conseguiu ver é esse chuminho aqui tá bom e o vídeo é obrigado galera por assistir Abração um beijo da Musa se inscreve no canal dá aquele like e nós Bóniz do país.